Companhia do 59B de 1985 aqui, participando da corrida da paz promovida pelo 59 Batalhão de Infantaria Motorizada. Aqui nós estamos aqui com o Cabo Fiapo, rodantas, participante, é o maior da turma. Ali nós temos aqui o Santana, Santana Vitor, aqui com a sua camisa, característica do grupo. Aqui o SDU 785 Bartolomeu. Aqui nós temos o Cabo Torres, Cabo 816. Fala aí uma coisa do Torres. Estamos aqui prontos para essa caminhada, corrida caminhada, vou chegar em primeiro lugar. Aí chegando o SD Coelho, Ivaldo Fabrício Coelho. Chegando mais uns guerreiros aí, mais uma trilheira, mais Joacim, SD Joacim, Santana, mais um soldado de infantaria. Aí aí, diga aí. Mas me fala aí, fala aí, o que você acha da corrida? A corrida foi boa. Deu para chegar tranquilo. Eu queria estar no início logo. É, rapaz, então você tem que voltar correndo até a lagoinha. Aguentou não, companheiro. Mas estamos aqui, firme e forte. E aí, Santana, foi cansativo? Muito boa a caminhada. Vamos esperar que em futuro aconteça melhor ainda. Mas não precisa dançar o carnaval agora não. Aí é só a corrida, por enquanto. Mais um guerreiro aí, mais um soldado de infantaria de 75. E duas varões aí, Rosiane e Yolanda. Yolanda Torres, Pinto. Vai pegar ali, o que era do cachaça? O que, o que? 9 e 10. Vai pegar água? Vai pegar a banana e água ali. Eita, é, vou lá. Então, o que é que você acha? Vou pegar água só. Pera aí, pera aí. Agora, diga aí, o que você achou da corrida? Como se sentiu? Deu pra correr bem? Rapaz, eu fui correr, mas o joelho não deixou. Aí vim caminhando mesmo. Mas ótimo. E quem manda em você o joelho? Mas, por enquanto é. Mas na próxima vez, o joelho não vai mandar. Você é que nem o Ronaldinho. A cabeça quer ir, o joelho não deixa. O joelho não deixa, é. Positivo. A cabeça quer ir, o joelho não deixa.